Tchau. Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um programa Pitadas do Tempero. Hoje, segunda-feira, dia 30 de maio. Eu quero agradecer muito a audiência e o carinho que a gente tem recebido e recebe diariamente de todo mundo que nos assiste. Por isso que a gente capricha tanto. Por isso que nós procuramos trazer receitas econômicas, mas deliciosas. E hoje, frango de forno com batatas e maionese. Eu tenho aqui meia xícara de maionese, um limão, tenho uma colher de sopa de orégano, quatro batatas que estão cozidas, tenho meia dúzia de sobrecoxas de frango e tomate o suficiente para fazer uma cama. Muito fácil de fazer esse prato de preparar. Eu vou levar ao forno. Então, eu vou começar meu prato untando. Posso usar óleo ou azeite. No caso, eu vou usar azeite chimim, que é da nossa confiança. E vou untar o meu refratário. Para não ter problema de grudar. Apesar que tudo vai ficar uma verdadeira delícia. Sobe um aroma muito, muito especial. Vou deixar aqui do ladinho. E vou misturar, olha o que eu vou passar. Eu vou misturar. Pega o limão. Vou misturar o limão na maionese. Com orégano, sal e pimenta. Sempre que mexer no limão, procure lavar as mãos. Vou me ajeitar aqui. Porque não dá para trabalhar você todo certinho, todo organizadinho. Não dá, né? E olha só. O orégano. O sal. Bem pouquinho. Porque a maionese já tem sal. Pimenta, se você quiser, é só um tapinha. E vou misturar. Hoje nós vamos preparar esse frango. Se você puder colocar no seu cardápio, o frango é super bom. Porque o selênio que contém o frango, ele previne contra o câncer. Então, poxa vida, não custa, não custa nada se nós estivermos cuidando da nossa saúde, né? Olha só. Aqui embaixo do refratário, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer aquela cama de batatas. Batata está cozida, ó. Está desmanchando. É bem essa a intenção mesmo. Ó, faço a cama de batata por baixo. Está desmanchando. É essa a intenção. Bem fechado. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Tomate está lavado. Tiro o olho do tomate. A tampinha também eu tiro. Não muito fino. Mas também não muito grossão. Mesma coisa. Repita a operação. Viu? Você não vai dispensar nada. Que esse que eu não estou usando, eu vou usar, tá? Vai ajudar a incrementar, não dispensa nada, a incrementar o molho que eu vou fazer na próxima receita. Olha só. Como não tem sal. Porque eu pus o sal. Eu coloquei o sal no tomate. Ele vai, esse sal vai derreter e vai entrar na batata e vai saborizar a nossa batata, beleza? Ó, a maionese fica bem firme, ó. E você tomar o cuidado de colocar também em todas as partes, tá? Ó, não tenha dó de sujar a mão que só você lavando mesmo, mas é isso aqui, ó. Tô acomodando. Enquanto eu tô aqui com a minha mão maravilhosa, sujinha de maionese, eu quero fazer um convite muito especial pra você. É um recado da família Chemim pra todos nós. A tradicional marca Chemim está de cara nova e com muitas novidades. Além dos vinagres que você já conhece, a Chemim agora lança uma linha completa gourmet. Com azeite de oliva e vinagres de sabores e aromas especiais, para dar um toque a mais nas suas receitas. E também tem a linha para restaurantes e lanchonetes. Experimente essa novidade e surpreenda-se. Chemim há 40 anos deixando a sua vida mais saborosa. A tradicional marca Chemim está de cara nova e com muitas novidades. Além dos vinagres que você já conhece, a Chemim agora conta com uma linha gourmet completa. Com azeite de oliva e vinagres de sabores e aromas especiais, para dar um toque a mais nas suas receitas. Experimente essa novidade e surpreenda-se. Chemim há 40 anos deixando a vida mais saborosa. Vai ficar meio apertadinho, ó. Vou deixar aqui. Use a pele. Você pode deixar usar a pele. Deixar a pele, tá? Não tira, porque a pele, ela, além de proteger, eu vou colocar papel alumínico. Ela também dá todo um charme especial e uma crocância, né? Ó, tô acomodando bem, acomodadinho. Não vai ser fácil, não. Vou tirar esse excesso aqui. Vamos lá. Já vou tirar o excesso. Aquele assado, ele fica diferente, ó. Bem acomodadinho. Uma das carnes mais saborosas que existe é a do frango, a da sobrecoxa, né? Essa parte do frango muito, muito especial. E agora, vou desuntar aqui. Olha. Vou acomodar. E vou levar ao forno. Vou pôr o papel alumínio. Só lavar a minha mão, colocar o papel alumínio e vou deixar uns 30 minutos com o papel alumínio. Tiro o papel alumínio e mais um pouquinho. Então, só um pouquinho. E agora, forno. Mais ou menos uns 30 minutos a uns 200 graus, beleza? Mas daqui 30 minutos eu vou tirar o papel alumínio. E agora, vamos lá.